Estilosa, Pocá surge com look de couro e beleza impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A cantora Pocá voltou a agitar a web com uma nova publicação feita em suas redes sociais. Nos registros, a gata surgiu com look de couro estiloso e sua beleza e corpo sarado roubaram a cena. Nos comentários, ela foi elogiada. A Pocá tá cada dia mais gata, disse uma seguidora. Essa mulher é um verdadeiro furacão, brincou outro fã. Que delícia de mulher, disse para um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Pocá e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! E aí Tchau! 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 Tchau!